CAPÍTULO 2 DOS DIREITOS SOCIAIS Artigo 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Artigo alterado pelas emendas constitucionais nº 26 de 2000, 64 de 2010 e 90 de 2015. Artigo 7º São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Artigo alterado pelas emendas constitucionais nº 20 de 1998, nº 28 de 2000, nº 53 de 2006 e nº 72 de 2013. Inciso 1 Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2 Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3 Fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4 Salário mínimo Fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5 Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6 Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 7 Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Inciso 8 Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9 Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 10 Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. Inciso 11 Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 12 Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso 13 Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14 Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15 Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16 Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Inciso 17 Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Inciso 18 Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 19 Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 20 Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 21 Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Inciso 22 Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 23 Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Inciso 24 Aposentadoria Inciso 25 Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Inciso 26 Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27 Proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28 Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso 29 Ação quando aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. A linha A Revogada A linha B Revogada Inciso 30 Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 31 Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32 Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Inciso 33 Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Inciso 34 Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33 E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e comente tirando dúvidas e deixando sugestões. Até mais!